Ah, tá escutando? Olá. Ó, tem cara aí. O plano de desespero bate, velho. Não passa nem Wi-Fi no cu. Vai pegar só isso aí e ir fechando, velho. Vai pegar só... Nossa, velho. Ô, cara aí, velho. Ô, cara aí. Ô, cara aí. Chega, lento. Fica aqui na casa aqui, ó. Confirma a recepção das contas... Bagaceira, meus amigos, que rasqueiro. Que que foi isso, mano? Tem que salvar essa porra. Vou salvar o que vai dar do Jani Pânio. Caralho. Marvona, mano. Chupa. Cusão.